A gente tem 5 kg de vapor que ocupa um volume de 10 metros cúbicos. Então a gente já sabe que é água, substância, vapor e tem uma vapor dada. E eu me pergunto, ele pede qual é o título e a pressão se a temperatura medida for de 40 graus Celsius. E B, se a temperatura medida for de 86 graus Celsius. Então isso é o que ele está pedindo. Então vamos lá. Vamos resolver o item A. Então a gente vai ter o seguinte. Vou escrever maior. A. Temperatura 40 graus. Então, se vocês forem na tabela de, na tabela C1 do meu livro, que é a tabela, eu vou mostrar para vocês. Tabela C1. Então, ó, temperatura 40 graus. Daí vocês vão aqui na tabela C1. E daí vocês vão ver, ó. 40 graus. A gente vai ter uma pressão. Então, essa pressão é 7,383 kilopascais. Passei de mega para quilos. Então eu fui nessa tabela e busquei essa informação. Então com isso, eu vou colocar aqui, ó, tabela. Tabela do saturado, né? Vocês vão ver que a pressão é 7,383 kilopascais. Então eu tenho isso. Automaticamente também, na mesma linha, vocês vão ter a informação do volume específico, tanto para a fase líquida quanto para a gasosa, porque a gente está, é, a gente está nos dois. Está na região saturada. Então com a fase líquida, a gente vai ter 0,9283 kilopascais por quilograma. E na gasosa, a gente vai ter 0,9283, mesma unidade. A gente está nos dois por quilograma. Ok. Bom, o próximo passo, ah, desculpa, gente, é 19,52. 19,52. O segundo por quilograma. Então, a gente tem isso, agora a gente pode fazer o quê? A gente pode calcular o volume específico. O volume específico é a relação entre o volume e a massa. A gente tem essa informação, porque ele me deu a massa e ele me deu o volume total. Então o meu volume específico vai ser o quê? Vai ser 10 metros públicos dividido por 5 quilograma. Ou seja, 2 metros públicos por quilograma. Aqui. Olha só, eu tenho um volume específico que é 2 metros públicos por quilograma. Esse aqui é um valor que está entre este valor e este valor. Ou seja, de fato, eu estou na região de saturação. Então, com isso, agora eu vou calcular o título. Então vamos lá. Vamos calcular o título. O que é que eu tenho? O meu título, o meu volume, menos o volume na fase líquida, dividido por volume na fase do agosto, menos o volume na fase líquida. Então, eu quero também. O meu volume. Agora, basta jogar os valores. Vou colocar 2, menos meu 0,001, 0,008, dividido por 19,52, menos 0,001, 0,008. Fazendo essa conta aqui, o x vai ser igual a 0,1024, aproximadamente 10,2%. Então, essa aqui é a resposta do item A. Então, seu título é 10,2% se a temperatura for de 40 graus. Então, com isso, a gente resolve o exercício. O item A. Quer dizer, tem 10,2% de vapor e o resto é líquido. Então, para eu entender, ele fala que a temperatura é de 86 graus. Então, o que é que vocês vão precisar fazer exatamente o mesmo procedimento que vocês fizeram aqui. Então, vocês podem tentar resolver essa outra parte. Então, é o mesmo procedimento que esse exercício aqui. Então, essa é a maneira de resolver um exercício desse tipo. Vamos fazer a outra aqui. Vamos fazer a outra aqui.